Caraca! E essa guitarra? Essa guitarra é venenosa, maninha! Que que é isso, fera? Chama na quebrança! É a dança do Bully Bully! Renatinho na Bahia, os molequinhos bolados! Essa mistura vai pegar, hein? Vai pegar? Já pegou, moleque! Veio do Rio de Janeiro Chegou na Bahia jogando o ombrião pra frente Com a mão na cinturinha É fácil de aprender Por favor, não se confunde A mão pra baixo faz a xícara Pra cima faz um Bully Xícara, xícara Bully, Bully Xícara, xícara Bully, Bully, Bully Xícara, xícara Bully, Bully Xícara, xícara Bully, Bully, Bully E pra acelerar Sem perder o compasso Eu vou chamar os moleque bolado É fácil de aprender Por favor, não se confunde A mão pra baixo faz a xícara Pra cima faz um Bully Xícara, xícara Bully, Bully Xícara, xícara Bully, Bully Vem com os moleque bolado Na dança do Bully, Bully Xícara, xícara Bully, Bully Xícara, xícara Bully, Bully Vem com os moleque bolado Na dança do Bully, Bully É fácil de aprender Por favor, não se confunde A mão pra baixo faz a xícara Pra cima faz um Bully Xícara, xícara Bully, Bully Xícara, xícara Bully, Bully Vem com os moleque bolado Na dança do Bully, Bully É fácil de aprender Por favor, não se confunda A mão pra baixo faz a xícara Pra cima faz um Bully Xícara, xícara Bully, Bully Xícara, xícara Bully, Bully Vem com os moleque bolado Na dança do Bully, Bully Vem com os moleque bolado Na dança do Bully, Bully Vem Renatinho Mostra como é que se faz Xícara, xícara Bully, Bully Xícara, xícara Bully, Bully Xícara, xícara Xícara, xícara Bully, Bully Xícara, xícara Bulli, 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 bulli E pra acelerar, sem perder o compasso Eu vou te amar, os moleque bolado Quebra! Xícara, xícara, bulli, bulli Xícara, xícara, bulli, bulli Vem com os moleque bolado na dança do bulli, bulli Xícara, xícara, bulli, bulli Xícara, xícara, bulli, bulli Vem com os moleque bolado na dança do bulli, bulli É fácil de aprender, por favor não se confunde Dá a mão pra baixo, faz a xícara Pra cima, faz o bulli Xícara, xícara, bulli, bulli Xícara, xícara, bulli, bulli Vem com os moleque bolado na dança do bulli, bulli Xícara, xícara, bulli, bulli E pra acelerar, sem perder o compasso Eu vou chamar, os moleque bolado É fácil de aprender, por favor não se confunde A mão pra baixo, faz a xícara Pra cima, faz o bulli Sim, cara.